Música Boa missa para todo mundo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Vamos celebrar com fé na casa da mãe A liturgia deste décimo sexto domingo do tempo comum Para todos vocês, Romeiros de Nossa Senhora Aqui presentes, com alegria, um bom dia Bom dia Sejam muito bem-vindos e bem-vindas E uma saudação fraterna, cheia de paz Aqueles que estão rezando conosco Já nesta manhã de domingo, dia do Senhor Aí da sua casa Pelo Aparecida ao vivo Pelas redes sociais Aqui do Santuário Nós rezamos por todos e com todos Colocando a sua intenção A primeira intenção para esta missa É a motivação que o coração de cada qual Apresenta aqui nesta Romaria Nós queremos rezar pela nossa grande família dos devotos Obrigado pela sua fidelidade Obrigado pela sua generosidade Persevere Faça parte desta família que ama Nossa Senhora Que reza E todos os dias nós rezamos por você E pelas suas necessidades Família dos devotos que colabora Que evangeliza Obrigado Faça parte da nossa família Uma intenção muito especial por todos vocês Membros da família dos devotos Irmãs e irmãos queridos Jesus continua a ensinar o povo Sobre o mistério do reino Agora por meio da parábola do joio e do trigo Lembram dessa parábola? É o evangelho de hoje Demos graças ao Pai Que em sua bondade e misericórdia paciente Sempre nos ergue e conduz Que nós saibamos Esperar a hora certa A hora do Senhor Em nossas vidas Neste quarto domingo de julho Celebramos o terceiro dia mundial Dos avós E da pessoa idosa Esta comemoração foi instituída pelo Papa francês Para reconhecer e valorizar a beleza da terceira idade Os idosos são mestres da experiência da vida E transmitem muito conhecimento e a fé As gerações mais jovens Assim rezaremos com o tema deste ano Sua misericórdia se estende de geração em geração Peçamos pelos idosos Pelos nossos avós Pois a igreja e a sociedade precisam deles Iniciemos a nossa Eucaristia Acolhendo a procissão de entrada Toda a nossa equipe Os concelebrantes Entoando com o Silvio Com o coral dos Romeiros O canto de abertura Número 1 do folheto Junto a vós Senhor Queremos celebrar Junto a vós Senhor Queremos celebrar Toda a igreja cantando Junto a vós Senhor Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois paz Porque sois verdade Porque sois verdade Sois vida Todo santuário Junto a vós Senhor Junto a vós Senhor Queremos celebrar Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos celebrar Com fé, com alegria Nesse dia bonito Da nossa Romaria Aqui em Aparecida E quem preside A nossa Assembleia Que é celebrante É o missionário Redentorista O nosso querido Padre Flávio Flávio de Oliveira E Souza O Padre Flávio Trabalha aqui Na pastoral Deste santuário Vamos acolher também Os concelebrantes Que rezam Conosco Que são muito bem vindos Aqui em Aparecido Um deles Missionário Redentorista Também Sou Eu sou o Padre Wesley Da Diocese De Paracatu Estamos aqui Em Romaria Cadê o povo De Paracatu? Olha lá Olha o Padre Está vendo? Eu sou o Padre Dene Da Diocese De São Mateus No Espírito Santo Paróquia São José Operar em Ecoporanga Padre Anísio Tavares Missionário Redentorista Moro na cidade De Belo Horizonte Minas Gerais Padre Anísio Tavares É do nosso governo Provincial de São Paulo E é também O vice-postulador Da causa De beatificação Do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida Que nós celebramos A sua Romaria Nesse final de semana E o seu túmulo Os seus restos mortais Estão aqui na Capela São José Depois faça uma visita Faça a sua oração Acolhendo toda a nossa equipe Quem está aqui no Santuário Quem está em casa Aquela salva de palmas Calorosa Fraterna Sejamos todos bem-vindos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo E Deus aqui Nos reúne esta manhã No amor do Cristo Para celebrarmos Nosso louvor Nossa ação de graças Junto a vós Senhor Queremos celebrar Mas para isso Precisamos Nos reconciliar Conosco mesmo Com o irmão Com Deus Por isso Peçamos perdão Das nossas faltas Para celebrarmos Com alegria E dignidade O nosso louvor ao Pai Peçamos perdão ao Senhor Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Senhor Senhor piedade Piedade De nós Senhor Piedade Piedade De nós Levantando nossa mão Pedindo perdão Senhor Piedade Piedade De nós Senhor Piedade 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 De nós Cristo Que sois a verdade Que ilumina Os povos Cristo Piedade Piedade De nós Cristo Piedade De nós Cristo Piedade Piedade De nós Cristo Piedade De nós Senhor, que sois a vida que renova o mundo Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, piedade de nós Confiantes da misericórdia Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Com alegria, vamos cantar os louvores do nosso Deus Glória a 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 Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A vós louvam o Rei celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós os louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus 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 Vós que está junto do Pai Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem nosso clamor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oremos juntamente Com as intenções Que foram lembradas Que estão aqui no nosso altar Mais uma vez apresentemos ao coração do Pai Aquela intenção que cada um traz no seu coração Pela qual quer rezar nessa Eucaristia E em comunidade de irmãos e irmãs E em comunidade de irmãos e irmãs Vindo de vários lugares diferentes Rezemos uns pelos outros Lembrando de maneira especial daquelas pessoas que pediram as nossas orações Ó Deus Sede generoso para com os vossos filhos e filhas E multiplicar em nós os dons da vossa graça Para que repletos de fé, esperança e caridade Amém Guardemos fielmente os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos sentar aqueles que puderem A liturgia da palavra Vamos ouvir o Senhor Acolhemos a força da palavra de Deus Esta escuta amorosa Nos faz redescobrir o sentido da vida Que é dom divino Leitura do livro da sabedoria Não há, além de ti, outro Deus Que cuide de todas as coisas E a quem devas mostrar Que teu julgamento não foi injusto A tua força é o princípio da justiça E teu domínio sobre todos Te faz para com todos indulgente Mostras a tua força A quem não crê na perfeição do teu poder E nós que te conhecem Castiga o seu atrevimento No entanto, dominado tua própria força Julgas com clemência E nos governas com grande consideração Pois quando quiseres Está a teu alcance Fazer uso do teu poder Assim, procedendo Ensinaste a teu povo Que o justo deve ser humano E a teus filhos Deste a confortadora esperança De que concedes o perdão aos pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Ó Senhor Vós sois bom e cremente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor Minha prece O lamento da minha oração Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel As nações que criaste Virão adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Vós porém Sois cremente e fiel Sois amor Paciência e perdão Paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirmai com vigor Vós sois perdão Ó Senhor Vós sois bom Sois clemente e fiel Leitura da carta de São Paulo Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza Pois nós não sabemos o que pedir Nem como pedir É o próprio Espírito que intercede em nosso favor Com gemidos inefáveis E aquele que penetra o íntimo dos corações Sabe qual é a intenção do Espírito Pois é sempre segundo Deus Que o Espírito intercede em favor dos santos Palavra do Senhor Graças a Deus Em pé aclamemos a boa notícia que ouviremos do Santo Evangelho Aleluia 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 Eu te louvo ó Pai Santo Deus do céu Senhor da terra Os mistérios do teu reino Aos pequenos Pai revela Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntaram Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu Não Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita E no tempo da colheita direis aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio E amarrai-o em feixes para ser queimado Recolhei porém o trigo no meu celeiro Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda Que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes Quando cresce, fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três poções de farinha Até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo Então Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifeiros são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem os outros pecar E os que praticam o mal E depois os lançarão na fornalha de fogo Aí haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos ouça Palavra da salvação Glória a vós Senhor Salva de palmas para a palavra de Deus Boa semente lançada em nossos corações Quem tem lugar pode sentar-se Apresados irmãos e irmãs Estamos aí acolhendo a palavra de Deus Mais uma vez, né? Palavra que é luz Que ilumina Que nos guia Que nos mostra por onde nós devemos caminhar E o que nós podemos trazer para nós hoje Da palavra de Deus que nós acolhemos nessa Nessa celebração Primeira leitura Nos mostra Um Deus Compassivo Um Deus misericórdia Um Deus que perdoa Então Nos desperta aquela confiança Nesse Deus Que nos ama Com um amor incondicional Lá na segunda leitura São Paulo nos fala Que nós não sabemos nem o que pedir para Deus, né? Mas é o Espírito Santo Que recebemos do batismo Que intercede junto do Pai por nós Com gemidos que o Pai entende Porque o Pai penetra os corações Mais profundos do nosso ser Ele conhece, né? A intenção do Espírito E nos atende E nos acolhe E no Evangelho Nós vemos entre essas três parábolas Que Jesus conta Mais três parábolas E a parábola do joio Que depois ele explica lá então Para os seus discípulos E para nós E aí nós vamos aprender o quê? Que nós humanos Muitas vezes As nossas atitudes São iguais As atitudes Dos empregados Daquele homem Que semeou uma boa semente No seu campo Depois percebeu Que tinha joio No meio do trigo E diz Quer que nós arranquemos o joio? O dono diz não Porque era muito parecido, né? O joio com o trigo Enquanto está se formando Pode ser que ao arrancar o joio Arranque também o trigo Deixe crescer juntos Quando Chega o tempo da colheita Os frutos são diferentes Então Eu digo para quem for colher o trigo Primeiro arranque o joio, né? Separe o joio Amarra em feixe Para ser queimado Depois recolhe o trigo No meu celeiro Está se referindo A nossa situação humana Que muitas vezes Nós vemos assim Entre nós humanos, né? Joio e trigo E Muitas vezes queremos julgar O que que é o trigo O que que é o joio Esquecendo que Ora Nós podemos ser trigo E ora Nós podemos ser joio Por que? Quando nós queremos Separar Antes do tempo O joio do trigo Nós com certeza Estamos sendo Joio Porque Acha que temos o direito De julgar o outro Esse é bom Aquele é mau E não é por aí A primeira leitura Mostra que Deus É compassivo Que é misericordioso É justo É justo Ele mostra o poder Aqueles que não acreditam E aqueles que Que creem Mas que são atrevidos Ele castiga Então Às vezes Pensamos Por que que existe O mal no mundo? Oh meu Deus O senhor não criou O mundo bom? Por que que o senhor Não acaba com o mal? Ué O mal não foi Deus que criou Deus criou O ser humano Bom Mas o inimigo Veio e colocou No coração Do homem Autossuficiência Orgulho E aí dividiu Aí é o joio É a maldade Presente No mundo Ele diz Não deixa crescer juntos No final Vai enviar os anjos Para separar Os bons Dos maus Porque Aí já produziu Os frutos Não é? Dá para separar Os bons De um lado Os maus Do outro E ele vai dizer Aos bons Vinde benditos Do meu pai Toma a aposta Do reino Que está preparado Para vocês Desde o princípio Por que? Eu tive fome E vocês me deram De comer Eu tive sede E vocês me deram De beber Eu era peregrino Vocês me acolheram Estavam nu Vocês me vestiram Preso Vocês me visitaram Não é? E assim por diante Eles ficaram surpresos Dizer Senhor Mas quando foi Que nós fizemos isso? Quando você fez Ao menor Dos meus irmãos Foi a mim Que você fez E depois Os maus Né? Afastai-vos De mim Malditos Para o reino Preparado Para o demônio E seus anjos Desde o princípio Vai para o fogo eterno Que eu não conheço Vocês Eu tive fome Vocês não me deram De comer Eu tive sede Não me deram De beber E assim por diante Né? E também Eles vão ficar Surpresos Porque muitas vezes Pregaram em nome Do Senhor Falaram em nome Do Senhor Mas Senhor Não foi em teu nome Que nós fizemos Isso e aquilo Mas Não foi de coração Era para se Autopromover Então agora Não conheço vocês Porque Se Julgaram melhor Que os outros Quiseram separar O joio do trigo Antes da hora E agora Vão para O castigo eterno Então é preciso Que nós Tenhamos essa Consciência De que O mal Está presente Na humanidade Mas não somos Nós Que vamos Separar o joio Do trigo Nós temos Que enquanto Filhos Amados De Deus Discípulos Missionários De Jesus Que no batismo Recebemos o Espírito Santo Dar o nosso Testemunho O nosso compromisso Com a palavra De ser presença De ser boa Semente No mundo Para que Nós Realizamos aquilo Que Jesus Nos diz Para que os homens Vendam as nossas Boas obras Glorifiquem o Pai Que está nos céus Essa Essa é a nossa Tarefa Essa é a nossa Missão Esse é o nosso Desafio Ser bons Ser humildes Mas muitas Vezes Nós A nossa Atitude É A dos empregados Do homem Que semeou Boa semente Nós queremos arrancar O joio do meio Do trigo Praticar justiça Do nosso jeito E esquecendo Que justo É o Senhor E o julgamento Dele Não falha Ele não tem Que prestar contas Para ninguém Que seu julgamento Foi injusto Mas O seu poder No seu poder Ele mostra Que é misericordioso Que acolhe Que perdoa E assim Ele quer De cada um de nós Que sejamos Misericordiosos Como nos pede Jesus Como o Pai Celeste É misericordioso E Jesus Põe esse limite Para nós Para nós Não pensarmos Que já somos Misericordiosos Demais Nós sempre Vamos precisar Da misericórdia De Deus Por isso Precisamos Pedir Cada dia Que possamos Crescer Na misericórdia Na nossa vida Nessa caminhada Que não é fácil Está conosco Maria Aquela Que nos trouxe A palavra de Deus Encarnada Aquela Que nas gozas de Caná Não deixou Que a festa Terminasse E que continua Dizendo Para cada um de nós Hoje Fazei tudo Que meu filho Vos disser E Jesus Continua dizendo Para nós Amem Uns aos outros Como eu Os tenho amado E nisso Todos vão saber Que vocês São meus discípulos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Renovemos Nosso compromisso De fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Senhor do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde a devir Ajudar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ó Senhor Deus Na certeza De que nos amais Eternamente Ouvir-nos agora Pois com fé Vos apresentamos As nossas súplicas E após cada prece A nossa resposta será Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Todos Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Guiai Vossa Igreja Sobre a luz De vosso Espírito Santo E assim Ela anuncie Com fervor E alegria O Evangelho De Cristo Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Iluminai Nossas comunidades Para a vivência De vossa palavra E a prática Da caridade E solidariedade Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Inspirai Os líderes Da sociedade Para que sejam Justos E a equidade Os conduza No caminho Do vosso reino Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Fazei de nós Instrumentos Adequados E fiéis A verdade De Cristo Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Conduzi-nos Com a luz De vosso Espírito Santo Para que mudemos Nosso coração E nos convertamos Tendo atitudes Não acomodadas Nem complacentes Senhor Fazem-nos Progredir Em vosso reino Senhor Nosso Deus Como é bom Estarmos juntos De vós E reconhecermos Vosso amor Tornai-nos Sempre dignos De tão grande Dádiva Por Cristo Nosso Senhor Amém Irmãs e irmãos Queridos Agora tem início A liturgia eucarística Da mesa da palavra Vamos preparar O altar da vida E com os dons Do pão e do vinho Fruto da terra Do trabalho humano Nós queremos Apresentar a nossa vida Nossas famílias As romarias Aqui presentes Hoje Ofertamos As pessoas idosas O vovô A vovó Neste quarto domingo De julho Quando celebramos Esta data E ofertamos Você que é Da nossa família Dos devotos Muito obrigado Pela sua generosidade Faça a sua doação Colabore com a evangelização Deste santuário Enquanto nós Ofertamos Na alegria Vamos cantando Com o coral Dos romeiros Aqui na basílica Com a nossa equipe Ou dirigindo-se Aos cofres Faça este gesto Concreto De oferta E de partilha Muito obrigado Pela sua doação Número 17 Do folheto Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho O trabalho Multiplica Os dons Que nós vamos Repartir Oremos irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que no sacrifício Da cruz Único e perfeito Levasse a plenitude Os sacrifícios Da antiga aliança Santificai como de Abel O nosso sacrifício Para que os dons Que cada um trouxe Em vossa honra Possam servir Para a salvação De todos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós vivemos Nos movemos E somos E ainda peregrinos Neste mundo Não só recebemos Todos os dias As provas Do vosso amor de Pai Mas também Possuímos já agora A garantia Da vida futura Possuindo as primícias Do Espírito Por quem ressuscitasse Jesus dentre os mortos Esperamos gozar Um dia A plenitude Da Pásco eterna Por essa razão Com os anjos Com todos os santos Entoamos um cântico novo Para proclamar Vossa bondade Cantando A uma só voz Sinto 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 Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana nas alturas Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Se há derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue da nova e eterna aliança E o sangue da nova e eterna aliança E o sangue da nova e eterna aliança Eis o mistério da nossa fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Vazei de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faça presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros e ministras do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E nesta unidade do Espírito Santo Com fé, com amor e confiança Nós queremos mais uma vez rezar Como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e vossa sangue que vamos receber Não se torne em causa de juiz e condenação Mas por vossa bondade Sejam sustento e remédio para a nossa vida Nós somos felizes irmãos e irmãs Porque mais uma vez convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra e eu sei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Nós vamos receber Jesus no pão da vida Que esta Eucaristia Seja uma força de ressurreição E que no íntimo de nossos corações Ela possa então fazer Com que sejamos um trigo bom No meio do campo desse mundo Fazendo brilhar A alegria da fé A alegria do reino de Deus Aproxime-se dos ministros Nos corredores centrais da basílica E a basílica está repleta Então por gentileza Dê espaço para quem está pertinho de você Também chegar à mesa eucarística Você que está sintonizado Rezando conosco pela internet Faça sua comunhão espiritual Estejamos sempre unidos em Cristo Enquanto comungamos Vamos cantar com o Silvio Com o coral dos Romeiros O canto da comunhão O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorrir Insensato que vale tais bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouro tu tens pra levar Além Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino Se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convides amigos, irmãos E outros mais Sai à rua Procura de quem Não puder recompensa Te dar Que o teu gesto Lembrado será Por Deus Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu rão Vai nos dar Teu vigor Tua paz Enquanto continuamos O nosso momento De comunhão Que no santuário Nossa participação Na Eucaristia Que nos dá vigor Que renova O nosso compromisso Com a palavra Com o reino de Deus Vamos continuar Cantando juntos Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Amo a Deus Sobre todas as coisas Amo o próximo Amo o próximo Como a mim mesmo Pois o próximo É meu irmão E agora todo o santuário Bonito Eu confio Eu confio em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio em nosso Senhor Com fé Esperança Esperança E amor Creio em Deus O nutrido E eterno Que criou o céu A terra E o mar Sou católico Sou católico Sou católico Sou católico Firme E sincero Ah meu Deus Aprendi A adorar E agora Cantando Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio em nosso Senhor Com fé Com fé Esperança E amor Nesta confiança No Senhor Nós estamos aqui participando Com fé Com esperança Com amor Construindo O reino de Deus Acompanhe no seu coração A oração Pelo terceiro dia mundial Dos avós Dos idosos Rezando por você vovô Benção avô Benção avó Rezando por todas as pessoas Da terceira idade Ó Virgem Maria Mãe da fé e da esperança Modelo para esta humanidade Curvada pela indiferença Fazem-nos disponíveis Como vós Para aceitar a vontade de Deus Para engrandecer e louvar a sua misericórdia Ó Maria Mãe da fortaleza Vós que conheceis o nosso coração Não permiti que desanimemos Em vossas mãos Em vossas mãos Entregamos confiantes A nossa vida Curai as nossas feridas E nos acompanhe no caminho A vossa ternura Ó Mãe do amor A vossa presença Nos leve a gozar Da alegria De ver unidas As nossas famílias Ajudai-nos a transmitir A ternura e o amor De Deus Para todos Que os idosos Transmitam esse amor Aos netos Aos jovens Para que além de orar Por eles Possam orar Com eles Obtende-nos Ó Maria O dom do Espírito Santo Que sustente A nossa fraqueza E sopre em nossos corações O consolo Para poder deixar Na juventude As marcas da fé O testemunho Da beleza da vida A consciência De que a vida Tem um limite E que além Dele Desta vida Nos aguarda um dia O abraço Do Pai Eterno Amém Com o presidente Da nossa celebração Vamos acompanhar A oração Pós-comunhão Oremos Ó Deus Permanecei junto ao povo Que iniciaste os sacramentos Do vosso reino Para que despojando-nos Do velho homem Passemos A uma vida nova Por Cristo Nosso Senhor Amém E agora é o momento Da nossa consagração Vamos dirigir O nosso olhar Lá para a mãe querida Senhora Aparecida Vamos consagrar hoje Você idoso A vovó Ao vovô E que Nossa Senhora Proteja a plantação Onde vivemos Que sejamos um trigo bom Lançando boas sementes Na família Na comunidade E na sociedade Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Louve e propague A vossa devoção Consagre-nos O meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe O de todos O número De vossos filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me Ao celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza A fim de que Servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dai-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando Para a mãe querida Dai-nos a bênção Dai-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Forte e bonito Todo povo Dai-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Por intercessão de São José Patrono da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Temos todos um bom dia Na casa da mãe Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus E agora bem bonito Manifestando a nossa alegria Que é devoto da Padroeira do Brasil Diga eu Salva de palmas A Nossa Senhora Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Mais palmas Mais forte Mais bonito agora Viva Cristo Viva os Romeiros Viva os Romeiros De Nossa Senhora Viva os nossos avós Viva a terceira idade Viva a vida Um domingo muito abençoado Feliz para você aqui na casa da mãe Boa Romaria Nosso canto final Nos despedindo desta Santa Miss Trinta e um do foleto Venho cantar meu canto Cheio de amor e vida Venho louvar aquela Quem chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor